O que é mal? Eles são incríveis, no sentido que eles estão aparecendo de infernidade, e mesmo assim eles estão em disposição a seguir o Senhor. Eles não conhecem o Senhor. E eu vou lá. Olha o rei, fica alto, mas vamos lá. Ele foi lá. Talvez vocês não me sustentam os atos, porque ele confere que está a seguir o Senhor, e a gente vai falar com ele. E nós já dizemos aqui, olha, o rei é mal, aos olhos do Senhor. Aí nessa gente passa o momento e fala, poxa, mas você não se espera aí, você não se espera com a senhora, você não se espera com a senhora, você não se espera com as maldades que faz isso. E Júlia, eles é um juvô, eles é servido. Independente de quem seja, independente de qual seja o rei. Às vezes a gente até fala, nessa direção, poxa lá, esse político é um ladrão, esse político não é assim, esse funcionário que não é meu, que não é meu trabalho, não tem uma postura muito legal, pra ser moral, não. Eles é um juvô, eles servido, isso faz com os irmãos, independente de quem seja, o Senhor Jesus implorou por todos nós, por todos, pelo justo e pelo único, de quem somos nós, pra ajudar a pessoa. Que não está no coração, que a gente pode saber assim, e com amor, amamos o próximo. Uma coisa interessante de Jesus, como assim, novo fundamento é um juro, amar os homens, amar os homens, amar os homens como, quem é um juizadeiro? Sim, amar os homens com o amor de Cristo. e Cristo, olha só o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Jesus, é o que a gente gosta. Nós vamos chamar, como Jesus nos amou, como Jesus se entregou, esse amor perfeito, sem rugas, sem anjo, sem mato. Então, compartilhar com os homens é isso, que viemos aproveitar todo o tempo, pra gente, que é o momento de combater uma ação dentro de atividade com o Senhor, e pra servir ao Senhor. Que tempo e fora de tempo, seja quais são as circunstâncias, seja quais são os obstáculos, servamos ao Senhor, e com amor, com alegria. e por fim, parte interessante...